Boa tarde gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, tudo ótimo, veja lá o sol Olha lá o sol que está se pondo, está bonito, gente vou mostrar para vocês aqui um plantiozinho de mandioca, um plantio bem pequeno e o modo que eu plantei os pés tem outros vídeos já mostrando aí o jeito que eu planto a mandioca, aqui a rama olha aí, eu planto assim gente, por causa das galinhas, tem muita galinha então eu planto as galinhas não estragar, e outra, aqui eu passei um veneno, vocês podem ver que está amarelando o mato, na hora de passar o veneno ajuda muito, que ela está alta, então quase não pega nas folhas olha aí para vocês verem, aqui esse pedacinho aqui tem mil pé, eu plantei mil pés aqui de rama de mandioca, tudo desse tipo aqui, olha aí para vocês verem tem uns pés de melancia no meio que eu plantei, olha aí, está bonita e ela produz bem assim, viu gente, que o ano passado eu plantei aqui nesse mesmo lugar ela produziu muito bem, aqui está mais pequena porque eu plantei esses dias aqui a rua que estava meio larga e eu plantei outra carreira no meio tá gente, agora eu quero explicar para vocês, ali na frente também, é tudo mandioca que está plantado, só que o mato está vindo que eu vou falar, uma beleza, começa a chover aí vem a sementeira né, o mato quero mostrar para vocês aqui ó, aqui não dá nem meio hectare tá, é um pedaço pequeno, eu plantei três mil e quinhentos pés de mandioca, mais uma hectare dá para plantar a média de onze a doze mil pés de mandioca, é um quadrado de cem por cem do jeito que a gente está plantando aqui, o mínimo, o mínimo, dez mil pés de mandioca dá para plantar, tá e aqui a gente está vendendo, meu cunhado plantou ali embaixo e vendeu a três real pé, a gente planta, limpa ela, com dez, onze meses por aí a gente vende a três real pé da mandioca aqui, tá, então é uma coisa que é bem rentável, a mandioca eu acho que dá um, dá um dinheirinho bom, um hectare de mandioca plantada, uma pessoa dá conta sozinha, e aí você não tem que arrancar, na época de arrancar o que dá mais trabalho, eu acho que é arrancar, na hora de colher a mandioca, dá trabalho, às vezes dá umas duas carpas, passa um veneno, depois que ela começar a fechar, aí já não, já vai abafar o mato, então um hectare de mandioca, dá para livrar tranquilo, tranquilo vendendo neste preço, vinte e cinco mil real, dá para livrar de um hectare de mandioca plantada, então gente, por isso que eu falo pra vocês, eu não planto mais aqui porque, eu já estou trabalhando pouco, não estou muito, estou aguentando mais trabalhar muito, mais um hectare de mandioca, e outra aqui, a terra que eu tenho ali agora, muita gente aí sabe, do canal aí, que eu mexia com pimenta, para fazer um plantio de pimenta aqui, aí eu parei, depois dessa pandemia aí, eu parei com a pimenta, e onde eu plantava pimenta ali, está plantando soja, milho, mas fiquei só mesmo com esse pedacinho de mandioca, plantei três mil e quinhentas covas, aqui já está passando a hora de limpar, só não limpei porque tinha uns pés nascendo, mas já vou começar já também, os pezinhos já está tudo nascendo, está passando a hora já de limpar, então a gente vai começar e já meter a enxada aí também, e limpar, tá bom gente, só para mostrar para vocês aí, matar a curiosidade de alguém aí, que às vezes não tem base, então eu falo para você, eu não sei aí onde você mora, mas aqui é onde eu moro, agora mesmo se eu tivesse aí cinco mil pés na hora de arrancar, escolher, vendia tudo a três real pés, tranquilo, então é uma coisa que dá uma renda extra muito boa, tá bom gente, fica tudo com Deus aí vocês, quero pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no meu canal, você que ainda não é inscrito, que não acompanha, às vezes está vendo hoje pela primeira vez aí, meu vídeo, ok, você se inscreve aí, dá o joinha, ativa o sininho de notificação, para estar reforçando o canal aí, para animar a gente para fazer mais vídeo, tá bom gente, se você não deixar o joinha aí, a gente vai perceber que você não está gostando do vídeo, dos conteúdos, a gente tem pouco conteúdo para fazer vídeo, mas o que a gente tem aqui, a gente está mostrando para vocês aí, tá bom gente, tchau tchau para vocês, beijo no coração e até o próximo vídeo, tá?